Estão doendo dos seus pés Quase não suportador Mas está no almoço do arado Um estado já cansado Um soldado lutador Suas forças se acabaram Já não tem dança de vigor Mas só fala a verdade Não é saudade nobarde Obedece o seu Senhor Mesmo morte sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém para lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quero lutar até morrer Sofre como um bom soldado Nunca pensa em descansar O pegante O pegante ele vai Sua chama não se apaga Pela obra do amor Pela obra do amor O seu coração sai Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Já chorou Pegambados Muitas vezes Desistir Mesmo fãs Pela obra do amor Anoci O que não pode fazer Sozinho na batalha Len servindo Vem pra lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Resistindo já dançado É lutar até morrer Sofre como um bom soldado Resistindo já dançado É lutar até morrer